A guerra tá soterrada de violência, de guerra, de desespero, de sofrimento A gente tá vendo tudo, tá vendo a gente, tá vendo Na nossa frente, tá vendo, na nossa frente, aberração Tá vendo, tá sendo visto, que abandonou Tá vendo, no fim do todo, escuridão Tá vendo, no fim do todo, escuridão Tô vendo, a nossa morte anunciada Tô vendo, a nossa vida valendo nada Tô vendo, chugando sangue no meu jardim Tá lindo, o sol caindo e nem granada Tá vendo, um carro bom, vai na contra mão Tá vindo, um carro bom, vai na contra mão Tá rindo, um carro bom, vai na contra mão Tá rindo, suicídio, na direção Suicídio, ah, as pessoas não gostam dessa mãe Que beleza, ah E se você parar, ah, a atenção Na verdade não há, ah, ah A bomba tá explodindo na nossa mão O medo tá estampado na nossa cara O erro tá confirmado, tá tudo errado Com o jogo dos sete erros que nunca param Sete, oito, nove, dez, cem Erros meus, erros seus e de Deus também Estupidez, um erro ciclório A bola da vez, um enterro, velório Perda total por todos os lados Do banco do ônibus, a carro importado Meu filho morreu, meu filho também Morreu assaltando, morreu assaltado Tristeza, saudade por todos os lados Tortura, covarde, humilha e destrói Outras não vem nada em cada favela Herói da miséria, vilão exemplar Tortura, covarde por todos os lados Tristeza, saudade, humilha e destrói As balas invadem a minha janela Eu tava dormindo, tentando sonhar Tentando sonhar É preciso amar As pessoas como se não houvesse Jamais Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há paixão Sou um grão de areia no olho do furacão Em meio a milhões de grãos Cada um na sua bucha Cada bússola no coração Cada um lê de uma forma O mesmo ponto de interrogação Nem sempre se pode ter fé Quando o chão desaparece embaixo do seu pé Acreditando na chance de ser feliz Eterna cicatriz Eterna aprendiz Das escolhas que fiz Sem amor Eu nada seria Ainda que eu falasse a língua De todas as etnias De todas as falâncias De facções Ainda que eu gritasse o grito De todas as legiões Ah, palavras repetidas Mas que são as palavras Que eu mais quero repetir na vida Felicidade, paz É, felicidade, paz, sorte Nem sempre se pode ter fé Mas nem sempre a fraqueza Que se sente Quer dizer que a gente não é forte Nem sempre a fraqueza Que se sente Quer dizer que a gente não é forte Positividade Eu preciso amar As pessoas boas Que não vestem a manhã Porque se você parar Na verdade não há Pra pensar Na verdade não há É, felicidade É, felicidade É, felicidade As pessoas boas Como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra deixar Pra deixar Na verdade não há Sou a cota d'água Acende a luz Oi pra galera Sou o cota d'área Você me diz que seus pais Não entendem Mas você não entende Seu pai Que beleza, Florinho, pai Isso é absurdo São crianças como você O que você vai ser Quando você crescer O que você vai ser No tóra